Seis, seis, três Vora, passiva-no, vamos! Vó, vai! Que patúa, que patúa, que atn grain so Garoto Péselo, meu site frio Que se abençoe, querer, me resta, se orar X Jesus! Que patúa, que patúa, que patúa, que atn qua Que se abençoe, que atn gotten me ataye 살� Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí